Fala meus amigos pescadores, tudo bem com vocês? Quem fala que é a hora do canal Vila do Pescador. Ai, cansei galera, embarcamos aqui em Porto Brasil, Rio Holândia, São Paulo, aqui nós já pescamos muito peixe, Piauçu, Curimba, vai estar aqui na descrição dos links dos vídeos que nós pescamos aqui, hoje a gente vai estar atrás de tilápia, aqui não é muito bom para mim não, porque levei um coro isso aqui, levei um coro galera, não peguei nada. Não, o último vídeo eu apanhei dele, ele pegou duas curimba, que é esse vídeo que está aparecendo para vocês aí, ele pegou duas curimba e eu peguei uma, só que eu falei para ele assim, olha, não fica muito feliz não, que amanhã tem pescaria e nós vamos atrás de tilápia, você sabe né, aí ele, é verdade, acabou com a minha, não deixou para você ser feliz nem um dia galera, olha só, não, mas, fala a verdade, se Deus quiser ela vai pegar peixe bom, já é, oxi, ó, eu tinha respeito pelo Joapso antes, tá, o Joapso me respeitava antes, passou o longo do tempo, ele parou de me respeitar, antigamente, antigamente ele falava assim, é, você é o cara, isso aqui é o cara, isso aqui pega demais, pesca demais, agora você vê como que ele me humilha galera, meu Deus do céu, Brincadeira galera, é que eu sou um cara de muita sorte né, os peixes que me reverenciam, os peixes estão pulando ali, o Joapso chegou, quase chegou, bora fazer a vesta, é, mas daí, quem não conhece que é meu amigo Joapso, a gente se conheceu pescando galera, para você ter noção, então, se Deus quiser vai pegar peixe top para vocês aí, hoje não vai ter frio, não vai ter sashimi, mas vai ter um refrizinho com pãozinho, tá bom né, pãozinho com mortandela não pode faltar na traia de um pescador raiz, porque vai ter muito peixe, não vai dar tempo para a gente comer né, mas aí galera, bora pescar, acompanha o vídeo aí, chegando lá, eu volto com vocês, valeu! Bom, é isso aí meus amigos pescadores, chegamos aqui no ponto já, aqui ó, aquele pão aqui é os criames de xilápia do Porto Brasil, tá, aqui vou fazer uma pescaria top para vocês, se Deus quiser, eu acho que vai dar bom, tá, nós trouxemos armaduras ali para colocar dentro da água ali, pescar dentro da água hoje, vamos ver se vai dar certo né, secou demais galera, a água estava lá em cima, a última vez que eu vim com o Joab isso aqui ó, a água estava lá em cima ó, lá onde está aquele boi lá em cima lá, tá muito, nossa vazio demais, ó, como é que a gente pega peixe né, mas aí, bora pescar, mas vai pescar ali naquele meio ali ó, que tem um pedacinho de um metro e meio, quase dois metros ali ó, de corvo, fundo para dedéu, cobre até aquele lombriga ali de pé ali ó, então a gente vai, olha aqui, está afundando também o Joab, só, a gente vai estar indo para lá tá, pegar o barco ali ó, ali é o meio do rio e arraso galera, dá um água na cintura no máximo, onde a gente vai ali, vamos ver, vamos ver, acompanha aí, peguei três tucunão já, peguei o mate lá, só que rebentou o melinho que estava com uma linha bem fina, e perdi, aí o Joab foi e jogou no lugar lá e pegou, trapou na bruta viu, de 900 é um quilo, tá doido, pegar o nosso barone e partiu lá para o meio ó, aí galera, chegamos, a gente estava lá daquele lado lá ó, no meio do rio agora literalmente, daqui ali você consegue ó, lá do outro lado do rio você consegue andar, que aqui não tem nenhum corvo tá, está o tempo todo praiado aqui, já depois daquelas moitinhas ali, passa um corvo fundo ali viu, tá, mas vamos ver né, começou a ventar de novo aqui, vamos ver se vai pegar um peixinho aí, vamos ver se vai pegar um peixinho aí tá bom aí rapaziada, ó, merdoso, ai, bicho é briga né velho, ai ai rio, ai, tá doido, ai, bicho é briga né, vai para em vida, Fila maré, é isso aqui, varinha, você tá é doido, vê isso aqui, zulão velho, não ia, tá é doido, tá com fome em fi, engoliu tudo, olha aqui galera, repia, ó, tá doido, galera, eu ia soltar ele, ó, onde que eu tô, na guelha dele, ó, mas ó, zulão, 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 vamos aí, bora pescar, aí ó, camarãozinho, boinha, varinha, aqui tem muito tucunaré, galera, você tá doido, hum, Olha galera, estou na banhinha Olha a banhinha galera Olha isso aqui galera Caranha também Aí galera, isso aqui é o caranha Medida dele é 45, tá? Isso aqui deu uns 48 Eu vou estar soltando Bora pescar Olha galera Olha aqui Olha isso aqui galera Isso aqui aí Que escura Ih galera Você está doido Olha essa Galera Eu ia estar levando isso aqui Embora Mas está cheio de ovinho Olha Está vendo? Por isso que eu vou estar soltando Não tem sentido Ele vai lá embora Beleza? Olha Beleza? Consenso galera Eu vi que estava com ovinho Então vamos soltar Beleza? Bora pescar Caiu na bandeira para gravar Olha pai E aí que amarelo Olha o top Olha aí E a linha é fininha Eu pensei que era em rosco Você acha que eu vou levar palco para você hoje? Aí galera Olha isso aqui Você está louco Olha isso aqui Olha aqui no tela Passando protetor Galera Vou mostrar para você Não é protetor não É perfume É o atrativo né É Aí galera Que bonitão Isso aí Olha a dica Passou protetor no rosto Lava bem a mão depois Porque você for pegar no camarão Esquece Não pega peixe não hein Ainda bem que eu não soltei Que escapou da boca dele o anzol Galera Sei lá Isso aqui galera Isso aí ó Tá doido Galera Pequenininha Isso aqui vai para a vida Bora atrás de mais Galera Na bainha Ó Isso aqui Fica tilapia hein Jorfa Agora eu estou com o naré Com o naré Galera Vai para a vida hein E aí galera Caralha Grandinha Aqui Tamanho desse caranha Olha aqui a varinha Nossa bicha Olha isso aqui De uns 2kg Tamanho Jorfa Para a vida hein Bom é isso aí meus amigos pescadores Estamos finalizando mais um vídeo para vocês aí Graças a Deus Saiu uns peixe bacana para vocês aí Aquele caranha Saiu piranha Tucunaré Era para ter saído uma tilápia Lá vem Olha quem roubou minha tilápia ali Lá vem Eu pego a tilápia Que ele não estava conseguindo pegar E agora ele fala Me acusando de roubo Roubou minha tilápia galera Tem nem vergonha na cara Se você vai pescar fica aí Mas bom Não perdi para ele hoje tá Deu empate Deu empate vai Deu empate Tucunaré Não perdeu por causa da tilápia Se for por causa da tilápia ele ganhou né Porque a intenção hoje Era a tilápia Então nessa parte ele ganhou Era por causa do empatado Porque eu perdi uma Arrebentou minha linha Também o oreiú daqui Que fica pescando 0,25 Dá isso Mas isso daí Não é bom demais na conta Outra Vocês veem a gente Essa aqui não é uma disputa oficial Essa aqui é só uma brincadeira É um entretenimento Não tem nada a ver Não é que tem um aqui querendo ser melhor do que o outro Não tem nada a ver Isso daqui é só uma brincadeira Só para a pescaria ser mais gostosa É aquela prosa né galera Pescaria que não tem prosa Porque assim Senão fica uma pescaria chata né Um empate a cara do outro E não tem cara fecha Então isso daqui ó Não é tipo por causa do canal Que a gente tem isso daqui fazendo Eu e o Joapo Sempre teve isso daí tá Sempre teve essa brincadeira Entre eu e ele Eu chamo ele de magreira Ele me chama de gordo Não é nada ofensivo tá galera Sei que tem muitas pessoas Que pensam que é ofensivo Mas não é ofensivo tá É uma brincadeira Entre eu e ele Tá bom Que a gente não vê maldade É uma brincadeira Beleza Mas daí Já mexe o dedo no seu like aí Semana que vem tem um sorteio pra vocês Espero que vocês gostem Tem que pegar um peixinho artificial Mas não vê nada No peixinho ó Mas nada É isso daí Tá no camarãozinho mesmo Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E um grande abraço A Vila do Pescador Até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau Tchau Tchau